Pessoal, cá estamos nós trazendo mais informações pra vocês, eu sou Fagundes e olha, a coisa tá complicada, gente, a coisa tá complicada. Congresso, governo, tá uma salada sem tamanho. Mas antes nós vamos aqui para os comentários rapidinho, lembrando que hoje é 1º de junho de 2023. E logo de começo é que eu quero agradecer todas as pessoas que colaboraram com o nosso canal no mês de maio. Obrigado pelo carinho de vocês, né, e daqui a pouquinho o pessoal que quiser colaborar no mês de junho com a gente, aguenta aí que eu já faço já as informações pra vocês, tá? Vamos pro primeiro comentário do vídeo, gente? Deixa eu ver aqui o primeiro comentário de quem é. Deixa eu ver aqui o primeiro comentário. Bom dia, bom, ó, bom. Hoje é que dia? Hoje é quinta-feira, né, a gente tá aí no meio da semana, né, passando aí pro finalzinho da semana. Jocineia Loyola, bom dia, minha amiga, grande Jô. Eu torço pela briga. Risos, é, minha filha, é, eu também, viu? Briga no PT, pau quebra entre Lindenberg, Farias e Zeca Dirceu com direito a ofensas e xingamentos. Pronto, tá aí, ó, marcado o comentário. Gente, vocês lembram da medida provisória que tava pra caducar? Ainda está pra caducar, mas ela já deu um passo, né, que é aquela MP dos ministérios, né, lembram dela? Bom, a que Lula havia feito, essa não foi. Houve aí uma mudança nela, que acabou esvaziando os ministérios da, é, é, da Marina Silva e da Sônia Guajajara. É engraçado que é um governo que fala, né, no empoderamento das mulheres, mas Lula, na verdade, fez o enfraquecimento das mulheres, né? Então, mas passou a medida provisória na Câmara, vai agora pra o Senado, hoje, né, é o último dia na prensa, como eu havia dito a vocês, né, Lira fez uma jogada estratégica pra Lula abrir os cofres de última hora. O que que ele fez? Ele tirou a medida provisória na terça-feira, na terça não, na quarta-feira ele tira a medida provisória, na terça, né, gente? Foi na terça. Ele tirou a medida provisória de pauta e colocou outra, que foi aquela do marco temporal. Ela passou, foi um duro golpe no governo, ou seja, foi uma forma de Lira dizer, ó, tá vendo aí, ó, a gente aqui controla você, libera mais alguma coisinha, senão eu não pauto isso aqui. Ontem, ao meio-dia, por volta ali, antes do meu dia, perto de meio-dia, Lula fez uma reunião de emergências, emergência com o ministro após o duro golpe. E ontem mesmo, Lula liberou um bilhão, cerca de um bilhão e quinhentos mil reais, milhões de reais, pra o Congresso. Detalhe, gente, essa soma é uma soma histórica, numa pancada só, assim, em minutos. Sabe qual é a parte mais engraçada dessa história? É que ontem eu trouxe pra vocês a matéria de que Lula cortou um milhão e quatrocentas e poucas mil pessoas do Bolsa Família, no mês de maio. Mas quando precisou de um bilhão e meio pra atender seus caprichos, no instante Lula arrumou esse dinheiro. Claro, nosso dinheiro. Então tem dinheiro pra negociar com parlamentares, mas não tem dinheiro pra matar a fome dos brasileiros. Eu espero que o pessoal que fez o L consiga enxergar isso. Bom, mas vamos pra matéria? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe, deixe seu like na descrição, tem chave pix. Agora sim, você que gosta do nosso canal, curte nosso trabalho, seja aí um colaborador do canal Brasil Notícias e ajude o nosso trabalho. A gente precisa muito da sua ajuda, a gente precisa muito da sua colaboração. Vem pra cá, porque o canal Brasil Notícias depende muito, muito mesmo de vocês. No final da descrição, a gente tem link de convite lá pra o grupo no Telegram, todas as matérias por lá em primeira mão, tá? E também tem a nossa live todos os sábados, às 20h30min, onde a gente debate todos os assuntos. E é você aí de casa quem traz o assunto, quem debate junto comigo, participar ao vivo da live. Bom, vamos começar com o Twitter do Lira, né? Ele manda um recado aí pra Lolita, né? Ele manda um recado. Daqui pra frente o governo vai ter que andar com as próprias pernas. Não haverá mais sacrifício, diz Lira após a aprovação de MP. Ou seja, a medida provisória dos ministérios. A medida provisória que foi lá da Câmara, enfim. O presidente da Câmara afirmou que atendeu o apelo de Lula e que a aprovação da medida provisória se deve aos líderes de partidos independentes. Pessoal que não tem, não tá ligado a nada. Né? É, essa parte é engraçada. Né? Bom, vamos lá. Continuando aqui, deixa eu continuar. Olha só. O presidente da Câmara afirmou que o governo terá mais uma oportunidade de trabalhar na articulação para ter dias mais tranquilos. O texto vai ser votado no Senado nesta quinta-feira. Primeiro, obviamente, gente, que no Senado ele não vai ter nenhum problema pra ser pautado. Afinal de contas, ontem, Pacheco, ministros do Supremo, Zanin e Lula tiveram uma boa conversa, né? Então, obviamente, a gente sabe que a troca de favores ali... Pacheco tá muito de olho na próxima vaga do STF. Então, é lógico. Tudo que Papai Lula pedir, Pacheco vai fazer. Isso é prego, batido e ponta virada. Não tem pra onde correr. Não tem o que a gente esperar fora disso, não. Né? Após a aprovação da medida provisória que organizam os ministérios do governo Lula, o presidente da Câmara, Arthur Lira, PP de Alagoas, disse que o governo terá que andar com suas pernas a partir de agora. A sessão que aprovou a MP terminou na madrugada desta quinta-feira primeiro. Ou seja, gente, foi tudo um jogo, cara. Tudo não passou de um jogo pra ver quem é que tinha o melhor cacife. Lira tirou a MP de última hora. Lula tentou segurar a articulação máxima que pôs o dinheiro. Vocês acham que Lula soltou esse um bilhão satisfeito? Não soltou, gente. Lula tinha outros planos pra esse dinheiro, né? Mas teve que soltar. Foi uma briga de... Foi uma quebra de braços. Né? Foi uma quebra de braços, a gente pode dizer, né? Nesse sentido, né? Bom, a coisa continua ainda aí, né? A medida que mantém a composição do governo Lula foi aprovada por placar de 300... Eu achei muito o número, ó. De 337 a 125. Agora, o texto vai para o Senado, que precisa aprovar a matéria até às 23h59 desta quinta, para que a MP não perca a validade. Ao deixar o Congresso, Lira disse que os líderes de partidos independentes que não fazem parte da base do governo reconheceram a necessidade de dar mais uma oportunidade ao Planalto. Lira disse ainda que o governo vai ter mais uma oportunidade de trabalhar em uma articulação mais permanente para ter condições de ter dias mais tranquilos. Importante que se diga, deixe claro, que daqui pra frente, o governo vai ter que andar com suas pernas. Não haverá nenhum tipo de sacrifício. Lira afirmou que a construção do placar foi feita com muita conversa, parcimônia e tranquilidade dos líderes. Na manhã de quarta, antes da votação do texto, Lira disse que existe uma insatisfação generalizada da Câmara com a articulação política do governo. Para que a MP fosse aprovada, o presidente Lula precisou entrar pessoalmente nas negociações. 1 bilhão e 500, viu? 1 bilhão e 500 foi a parte das negociações de Lula. Além disso, o governo liberou 1,7... Ah, não, aqui, ó, gente, a correção aqui, ó. 1,7, mais do que eu falei, ó. Além disso, o governo liberou 1,7 bilhões. Em emendas parlamentares, um recorde para o ano. Então, a conversa de Lula aqui não foi palavras, foi cheque. Foi cheque. Foi um pix. Isso foi... Isso foi as negociações... Essa foi a negociação... Ou seja, Lula, com o nosso dinheiro, comprou a medida provisória. E Lira vendeu. Agora, tem um outro detalhe, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Eu não... Eu não vou ler a matéria, mas eu vou ler só o título aqui. Deixa eu só ver aqui se eu acho aqui. Deixa eu ver onde foi que eu vi. Não, não, não. Cadê, rapaz? Onde foi? Eu tinha visto... Tem um negócio interessante... Ó, tem umas coisas aqui, gente. Eu não sei onde foi que eu vi, ó. Mas tem uma aqui, ó. Tem uma aqui que, ó. Isso aqui já... Isso aqui é interessante. Kits de robótica, operação da... Ó. Kits... Kits de robótica, operação da PF, mira, aliados de Arthur Lira em Alagoas. É. Teve uns negócios meio errados aqui nos kits de robótica que foram entregues, né? E parece que aliados de Lira está envolvido nesse rolo aqui. Né? Olha que coisa interessante. E tudo veio num momento bem interessante. Veio num momento bem... Né? Tem outra aqui. Vamos ver se eu acho aqui rapidinho, gente. Aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho. Esse aqui... Não... Cadê? Eu tinha visto um outro negócio aqui envolvendo o Lira no STF mais cedo um pouquinho. Não, deixa eu ver aqui. Eu tinha visto aqui um negócio interessante sobre o Lira, né? Sabe como cadastrar... Não... Ó, operação da... Aliás, de Arthur Lira em Alagoas. Juntão. Tinha um negócio aqui... Aqui, ó. Deixa eu ver. Lira também. Estadão também não. Peraí, indicação do STF. Zaninha aqui? Não. Eu... Depois eu vou procurar pra vocês a matéria, gente. Né? Eu vou procurar a matéria pra vocês depois. Aqui que eu tinha visto mais cedo um pouquinho, ó. Né? Depois eu vou dar uma procuradinha aqui pra mostrar pra vocês a matéria em que um processo de Lula, né? Tá a... Envolve ali uma... Tem uma... Tem uma... Uma ação contra Lira. Né? O que pode acabar aí trazendo um novo processo contra Lira. É engraçado que há dias atrás... Há dias atrás, Lira teve contra o pai processos anulados. Lá no Coisa. Eu vi agora há pouco, gente. Eu devo ter perdido a página aqui, a matéria aqui. Não vou lembrar de onde foi que eu vi agora. Mas depois eu vou dar uma olhadinha de novo. Né? Pra trazer melhor pra vocês. Eu vi só o título. Né? Falava justamente sobre uma nova ação. Ou uma ação, né? Contra a Lira no Supremo que tá tramitando. Né? Que Lira pode se tornar investigado. É uma coisa assim. Eu achei bem interessante que isso apareceu de ontem pra hoje. Quando a MP tava na perlinda. Né? Teve essa outra daqui da PF, né? Dos kits de robótica aliados de Lira. De Lira, né? E aí a gente vê Lira que até ontem o pé na parede. Aí agora ele vem com essa história de que... Não, daqui pra frente o governo... Como se ele quisesse mandar um recado. Ele não mandou um recado, gente. Isso aqui tá um jogo de gato e rato. Quem quiser acreditar que tá havendo aqui Lira... A verdade é essa. O governo tem o cofre. A chave do cofre. Né? Nas mãos. E o Congresso a vontade de gastar. Então fica aquele jogo. Lira segurou até o último momento. Sabendo que Lula não ia abrir mão desse ministério. Porque era importante. Senão ia desmanchar todo o ministério dele. Né? Ia dar uma quebrada fenomenal. Eu acho que nessa quebrada Lula não se recuperaria. Muito difícil Lula se recuperar dessa quebrada. Então Lira sabia. Ele não fez isso porque era certo. Ele fez isso porque era bom para ele. Né? Então tá aí, ó. Um bilhão e setecentos desceu pra Câmara. Agora vai subir pro Senado. Provavelmente vai passar, gente, no Senado. De boa. Vai passar no Senado. Porque a gente já sabe que Pacheco tem todo o interesse do Supremo. Né? Tá aí a matéria. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Eu vou ver depois se eu acho lá a matéria pra nós trazer aqui pra vocês. Né? Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Comentário do nosso amigo. Cadê? Não, aqui não. Aqui marcar o comentário. Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Só um segundinho, gente, que a página aqui tá travando. Peraí. Pronto. João Roberto Dávila comentou aqui, colocou aqui Lula, né? Eu achei da hora que ele colocou Lula. Aí um monte de coração vermelho, é fã do Lula ele. Colocou no vídeo, prevendo novas derrotas no Congresso. Lula prepara uma onda de decretos, né? Pra ele é uma maravilha esse governo. Tá aí, comentário do nosso amigo. Grande Alex Rocha. Um abraço, companheiro. Torço pela briga. Pronto. Mais um aqui. A briga já tem dois torcedores. Três. Eu. Briga no PT. Pau quebra. Entre Lindenberg Farias e Zeca Dirceu. Menino do céu. Eu quero ver o pau quebrar lá dentro. Quando direita xingamentos e ofensas. Alex Rocha. Finalizando aqui rapidinho. Essa canja é uma mala sem alça. Uma alça sem mala também, né? Vergonha enquanto venezuelanos passam fome. Janja promove o banquete amaduro no Itamaraty. E agora, gente. Os pratos típicos aqui é de embrulhar o estômago, menino. É cada mistureba que eu vou dizer uma coisa. Se isso é comida de rico, deixa a minha comida. Deixa o meu feijãozinho com arroz. Meu macarrãozinho. A água e óleo que é muito melhor. Menino do céu. Olha, tem cada coisa ali que... Sei não. Fui! Quero nem lembrar aquelas comidas. Fui!